Se acaso você me encontrar O que passei com você Não dá mais pra passar Nem venha com esse jeitinho De quem está sofrendo Eu já lhe conheço bastante Não vou acreditar Tudo que passou, passou Você foi o que eu mais quis Mas agora saia dos meus passos Eu preciso ser feliz Tudo que passou, passou Você foi o que eu mais quis Mas agora saia dos meus passos Eu preciso ser feliz Se acaso você me encontrar Por aí chorando Ainda são marcas do amor Que existiu entre nós Converse comigo Não vou acreditar Tudo que passou, passou Você foi o que eu mais quis Mas agora saia dos meus passos Eu preciso ser feliz Tudo que passou, passou Você foi o que eu mais quis Mas agora saia dos meus passos Eu preciso ser feliz Eu preciso ser feliz O que eu mais quis O que passei com você Não dá mais pra passar Mas agora saia dos meus passos Eu preciso ser feliz Eu preciso ser feliz